Bom dia, galera da Aventuras da Anária de Meia! Hoje estou em Rajetimau e estou presenciando no dia 16 de julho o Tour de France. Está muito cheio lá e eu vou tentar filmar uma palhinha para mostrar para vocês como é que é esse evento. Dia 14, dois dias atrás, foi feriado aqui e foi comemorado o dia da Bastilha, dia de tomada da Bastilha. Então, um pouquinho de história e um pouquinho de lazer no Tour de France. Eles ficam jogando docinhos! Aventuras da Bastilha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL